As diversas perspectivas de esquerda. Você veja, qual é a definição clássica? Manual de Ciência Política. A definição clássica é a definição da diferença de esquerda e direita que surge na Revolução Francesa, em que a esquerda seria mais ligada às classes populares e uma perspectiva de igualdade, de combate às desigualdades, de participação popular. E a direita, mais ligada à burguesia, às classes médias e altas, uma perspectiva de mercado, de competitividade, de mito, da meritocracia, enfim, defesa dos privilégios. Beleza. Só que dentro dessa visão de esquerda, você tem vários caminhos de esquerda, no plural. Você tem esquerdas e esquerdas. Então, por exemplo, eu sou de esquerda, o Lula é de esquerda, mas nós somos esquerdas diferentes. Eu estou num caminho que a gente tem dentro como esquerda radical, como esquerda revolucionária, que eu acho que para mudar radicalmente o país, a gente precisa de uma revolução brasileira. A gente precisa organizar a classe trabalhadora, os explorados e os oprimidos do campo e da cidade para tomar o poder político. E para conquistar o socialismo, o que é o socialismo? O socialismo é a brilhante ideia de que aqueles que produzem a riqueza devem organizar a sociedade e usufruir, desfrutar da riqueza que produzem. Porque tem uma música que é cantada pelo Zé Ramalho, embora a autoria não seja a dele, eu nunca lembro quem é a autoria, que ele fala assim, está vendo aquele prédio, moço? Foi eu que construí. Está vendo aquela escola, moço? Foi eu que construí. Enfim, é o Zé Ramalho cantando a história de um trabalhador que ele construiu o prédio, ele construiu a escola, ele construiu o hospital, e o trabalhador fala que ele não pode usar nada disso, que ele não pode usar o que ele constrói. E aí, veja, quem é que constrói toda a riqueza do Brasil e do mundo? É a classe trabalhadora. Vocês já repararam que rico não faz greve? Rico não faz greve porque rico não trabalha. Só faz greve quem trabalha. Então, o socialismo nada mais é que a defesa de um modelo econômico e um modelo político em que aqueles que produzem a riqueza, a classe trabalhadora, organizem a economia, a sociedade, a cultura, a política para se apropriar da riqueza que eles mesmos produzem, para desfrutar dessa riqueza e para governar de acordo com os reais desejos do povo, de acordo com o poder popular. Então, o socialismo é a brilhante ideia de que a classe trabalhadora que produz comida não pode passar fome, que a classe trabalhadora que constrói a casa não pode ficar sem casa, que a classe trabalhadora que garante o hospital, que faz o jaleco do médico, que faz o bisturi, que produz isso, não pode ficar sem saúde. A classe trabalhadora que é a única que produz as roupas, os móveis, o eletrodoméstico e tal, na produção do operário, que ela não pode ficar sem um básico para a sua dignidade humana. É a ideia de que a riqueza que a gente produz, porque a gente produz, é a gente que produz, a gente tem que desfrutar dessa riqueza, tá ligado? Então, assim, quem tem medo do socialismo, Gog? Quem tem medo do socialismo? Esses vagabundos da burguesia brasileira que não trabalham. Deixa eu te contar uma história engraçada. Eu estava lendo a autobiografia do Amoedo. Não porque eu comprei esse livro, evidentemente, né? Estava na casa de uma amiga que tinha lá e eu comecei a ler, foliar. Irmão, o bicho, herdeiro, vagabundo, começou a trabalhar com 20 e tantos anos de idade, quase 30, e foi ser gerente de banco internacional. O cara nunca produziu nada na vida. O cara nunca fez nada no nome da cultura, o cara nunca costurou uma roupa, o cara nunca ajudou a bater uma laje, o cara nunca fez nada na vida. Ele é um herdeiro, que nasceu rico, ficou dando rolê pelo mundo, andando de surf, fazendo um triatlon, papapá, fumando maconha. Aí cansou, aí foi trabalhar no banco dos amigos da família, e aí continuou muito rico, investindo na Bolsa, continua não sendo útil para nada no país, para nada, e depois entrou na política. Também, sem fazer militância, nunca fez movimento de tantinho, nunca fez movimento social, nunca fez movimento sindical, nunca deu um dia de luta para nenhuma causa no país, pegou dinheiro e abriu um partidozinho com o apoio do Ibanco, que é o partido novo, que só tem fascista, racista e nazista naquela porra, e está aí, pagando de gatão, dizendo que é líder político. Veja, esse é o retrato da burguesia brasileira. Sabe o que o Amoedo fez pelo Brasil? Nada. Nunca deu um dia de trabalho para o Brasil. Nunca ajudou a construir esse país em nada. Nada, 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 absolutamente nada. E, grosso modo, essa é a burguesia do Brasil. Esses caras nunca fizeram e nunca vão fazer nada pelo Brasil. Lembro que quando tocou fogo no Museu da França, teve um bocado de bilionário brasileiro que correu para doar para o Museu da França. Quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, pergunta se esses caras foram abrir o bolso para reconstruir o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Está ligado? Esses caras odeiam o Brasil, eles odeiam o povo brasileiro, eles odeiam a cultura brasileira, eles odeiam a Amazônia, eles odeiam o Samba, eles odeiam o Rap, eles odeiam o Funk, eles odeiam o Reggae. Tudo que tem cara de Brasil, tudo que tem cara do povo trabalhador, o candomblé, a albana, a capoeira, tudo que você imaginar que tem cara do povo trabalhador desse país, eles odeiam. E a gente tem que odiar eles de volta e dizer assim, meu irmão, eu quero poder. Porque se eu construo toda a riqueza desse país, se eu construir esse país, eu tenho que mandar de verdade desse país, eu quero poder para mudar radicalmente esse país. E vocês, com perdão do palavrão, vão se fuder para lá. Está ligado?